Agora eu vou mostrar pra você rapidinho o que é o Bazar São Luís Gonzaga que acontece aqui na Bela Sintra, 9 e 8, 5, dia 10, 11 e 12 de setembro, das 10 às 20 horas. Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Tá aí. Aqui a parte de comida, o pessoal aproveita e vem almoçar aqui na Bela Sintra e da Paulista e aqui você tem uma visão geral, tem a parte de bijuteria, tem a parte de mel, tem alguma coisa de revenda aqui é Mary Kay, parte de revenda, tem a senhora aqui que faz as bonecas, ó um trabalho artesanal muito bacana, tá aí, ó, todas as bonecas é a Maria que tá ali mexendo na bolsa que faz, olha aí, bonecas tem doce, miniatura de trufa também, tá aí, sketchbooks tem a parte de livros que tá aqui, ó, sketchbook tem a parte de pijama que tá aqui tudo pra mesa, pra você decorar sua mesa, tá aqui tem coisas aqui, tem joias aqui, tem bijuterias também tá aí tem a parte de bolsa, tem a parte aqui, todo artesanal de madeira, colheres, por aí vai tem a massa aqui, ver milho e suas massas tem aí revenda, eu falei, olha tem mais aqui tem meias made in China, mas tá aí, meias tem a parte aqui de temperos, pimenta, conservas tá aí, tem joias aqui também tem confecção aqui tem o queijo aqui gosto da roça tudo aqui, ó aqui é mais confecção confecção que tá ali e aqui é confecção vai, 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 vem geral, confecção também calçados aqui os bores aqui tá aí, é bore, né, qual é o nome que a gente dá isso daqui, é bore? bore temático bore temático que é o nome, desculpa, vamos falar Viviane Viviane como é o nome da marca aqui? Manu Kids Manu Kids e aí é bore temático é esses esses quanto custa esse aqui do 15 reais bate e bebê 15 reais qualquer um legal e tem aqui esse é do Flintstones Flintstones legal quer dizer até que idade cabe aqui? até um aninho até um aninho sapatinho 10 reais sapatinho 10 reais e tudo que é bore aqui temáticos, né temáticos legal e o pessoal que gostou quer comprar como é que te acha? no instagram no instagram no instagram manu kids manu kids legal e dá um whatsapp aí pra deixar o pessoal animado 9-6855-2704 legal manu sucesso valeu parabéns aí pelo trabalho obrigado aí mostrei pra você é isso aí gente bacia bazar bazar luis gonzaga que eu pude apurar o pessoal que participa dos três dias dia 10 11 e 12 de setembro paga em média 550 reais pra participar do bazar são luis gonzaga que acontece aqui na Bela Sintra 985 Sucesso sempre!